Fala pessoal, beleza? Com vocês? Estamos de volta para a aula de número 2 do nosso curso de Antropologia Bíblica e Doutrina do Pecado. Na aula anterior, falamos um pouco sobre como a doutrina da criação, na verdade, nada mais do que a doutrina do Criador. Doutrina de como conhecer mais sobre o Criador. E falamos então sobre alguns aspectos do Criador e que nos ajudam a distinguir quem é o Criador da sua criação. A obra da criação é uma obra do Deus triuno, a obra da criação é uma obra da livre iniciativa de Deus, não há necessidade nela, mas ela é contingente e é o transbordo do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos também como é uma obra afeita a partir do nada e também falamos que é uma obra não de um Deus que cria e se ausenta da sua criação, mas é a criação do Deus providente, que dá ordem, dá propósito, e isso não de forma mecânica, mas de forma orgânica, familiar, amorosa e assim por diante. Hoje nós vamos conectar o nosso conhecimento sobre Deus ao que conhecemos sobre nós mesmos. E isso não é nenhuma novidade, como vocês devem imaginar, quanto mais você conhece a Deus, mais luz vai ser lançada sobre o seu rosto para você conhecer a você mesmo. Existem várias passagens nas Escrituras que nos ensinam essa verdade, por exemplo, Isaías capítulo 6, Quando o profeta tem uma visão do trono de Deus, ele vê a glória de Deus brilhando sobre o rosto dele, imediatamente ele reconhece, eu estou perdido porque eu sou pecador, homem de lábios impuros, e eu vi o rei sentado no trono. A mesma situação acontece em Lucas no capítulo 5, quando o apóstolo Pedro, ainda um discípulo não escolhido como apóstolo, ele tem uma pesca maravilhosa, onde o Senhor Jesus, ele traz milhares de peixes para o barco, eles estão afundando, e ali ele reconhece que Jesus não era apenas um mestre, um rabino, mas ele era o Deus Todo-Poderoso, que tinha controle sobre céus e terra e sobre o mar, que era a especialidade de Pedro, o pescador. Mas Jesus não apenas era um bom pescador, ele tinha domínio sobre o próprio oceano, sobre a água, sobre o mar, sobre os lagos, enfim. Jesus dava uma ordem para os peixes, os peixes subiam para a superfície da água. Quanto mais você tem esse encontro com a dimensão gloriosa de quem Deus é, mais você reconhece seu pecado. Foi o que Pedro fez, ele disse, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. E essa condição de conhecimento de Deus mais profundo e como isso afeta o nosso conhecimento de nós mesmos, aparece em outros lugares da escritura e também na teologia. Tem um teólogo muito conhecido por nós, que é João Calvino, ele, na minha opinião, foi quem trabalhou isso de forma magistral. Ele trabalha isso no primeiro volume do seu conhecido livro, As Institutas da Religião Cristã. Ele diz o seguinte, quase toda a sabedoria que possuímos, ou seja, a verdadeira e sólida sabedoria, consiste em duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Mas, embora unido por muitos laços, não é fácil discernir qual precede e produz o outro. Ou seja, tem momentos na vida que a gente se depara com quem nós somos e isso nos leva para Deus. Em outras circunstâncias, a gente recebe uma dose, uma injeção muito potente de conhecimento de Deus e isso nos leva a enxergar a nós mesmos. Geralmente, o último exemplo é o que parece ter precedência, mas isso aí é um mistério. A ordem dos fatores não altera o produto aqui. Calvino continua, em primeiro lugar, ninguém pode olhar para si mesmo sem voltar imediatamente o pensamento para a contemplação de Deus, em quem vivemos e nos movemos. Cada um de nós deve, então, ser ferido pela consciência da própria infelicidade para obter, pelo menos, algum conhecimento de Deus. Ou seja, a gente olha para a nossa própria miséria e enxerga a perfeição divina. Ou a gente olha para a nossa situação de tremenda desesperança e a gente procura esperança gritando por socorro ao Todo-Poderoso e assim por diante. Assim, a partir do sentimento da nossa própria ignorância, vaidade, pobreza, enfermidade, depravação e corrupção, reconhecemos que a verdadeira luz da sabedoria, a plana virtude, a abundância total de todo o bem e a pureza de retidão repousam, então, somente sobre o Senhor. Nessa medida, somos impelidos por nossos próprios males a contemplar as coisas boas de Deus e não podemos aspirar seriamente a Ele antes de começarmos a ficar descontentes conosco. Isso é uma frase muito importante de Calvino. Você só consegue desfrutar da beleza e se encantar com quem Cristo é quando você começa a ficar descontente com você mesmo e com suas próprias conquistas. Quando você enxerga sua miséria e você sente o seu sentimento de ignorância, de depravação e descontentamento com seus próprios meios de alcançar a felicidade, então você está mais próximo de abrir os olhos e encontrar o tesouro que está disponível na pessoa e obra de nosso Senhor Jesus. Calvino está dizendo aqui que o encantamento pela beleza de Cristo é precedido pelo descontentamento e o conhecimento da nossa própria miséria. Ele continua. É certo que o homem nunca atinge um conhecimento claro de si mesmo, a menos que primeiro tenha olhado para a face de Deus e depois desça dessa contemplação para examinar a si mesmo, pois sempre parecemos para nós mesmos justos, retos, sábios e santos. Esse orgulho é inato em todos nós, a menos que provas claras estejamos conhecidos da nossa própria injustiça, falibilidade, loucura e impureza. E aqui ele realmente está dizendo qual é o que precede qual. Quando a gente tenta olhar para nós mesmos de pronto, a gente não vai reconhecer essa miséria, a gente tende a reconhecer que a gente é muito bom, essa inclinação maligna da nossa natureza, a gente acha que a gente dá conta do recado. Então o que Calvino está dizendo é o seguinte, para você ter essa própria visão de você mesmo, a sua falibilidade, tem que haver alguma luz do eterno inundando o seu interior, para que assim você consiga entender as suas próprias trevas. Muito bem, uma introdução para conectar a aula 1 com a aula de número 2. Falamos de como a criação nos lança luzes para conhecer o Criador. E agora, ao estudar a doutrina da criação, vamos entender como esse panorama geral do Criador vai nos ensinar a olhar a nós mesmos como criaturas. E aqui eu desejo fazer uma abordagem a partir de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, trabalhando um pouquinho do que é o ser humano. E eu recomendo vocês fazerem essa leitura aí em casa. E eu quero traçar alguns pontos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, pelo menos umas sete coisas aqui. A primeira é que o ser humano, o que é o ser humano? O que é o homem? Para que dele se lembre, diz o Salmo 8. O ser homem, de acordo com a Escritura, é uma união entre corpo e alma. Muito simples. Está na raiz da antropologia cristã. O ser humano é uma união de arma e corpo. De forma teológica, bonita, o teologuês, diz que é uma união psicossomática, ou seja, entre alma ou a psique humana e soma, que em grego significa corpo ou carne. É uma união entre carne e espírito, ou carne e alma, como assim você preferir. Onde é que está isso na Bíblia? Bom, se você ler bem o capítulo 2 de Gênesis, você vai perceber que tem, em um dos versos ali, acho que é o capítulo 7 do capítulo 2, O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Para quem conhece um pouquinho da língua hebraica, tem claramente um jogo de palavras acontecendo aqui. Em hebraico acontece o Neshma Hayam e o Nefesh Hayah. O que é o Neshma Hayam? É o fôlego de vida, é aquilo que sai da boca de Deus. E o Nefesh Hayah é aquilo que se torna vivente, está andando, está se movendo, abre os olhos. E essas duas frases, no contexto de Gênesis, elas demonstram aquilo que Deus faz com relação específica e unicamente aos seres humanos, e aquilo que Deus entrega para os animais como um todo. Aos animais como um todo, ser vivente é o termo utilizado. Viram um ser vivente, um ser que tem ânimo, um ser que tem combustão, tem fôlego para gastar. Quando Deus vai falar do que ele faz com o ser humano, ele geralmente usa só a expressão Neshma Hayam, que é o fôlego de vida, que é esse sopro. E aí o que é bacana é o seguinte, é que a palavra para homem ou ser humano no Antigo Testamento, especialmente aqui em Gênesis, é a palavra Adam, que significa homem, que é a palavra que é derivada do termo Adamá, que significa terra, ou solo, ou barro. Lembra que o narrador de Gênesis conta que Deus criou o ser humano do pó da terra, do barro que havia na terra. Então esse é o ser humano, é o Adamá, o ser humano é configurado, o ser humano é caracterizado e retratado como o pó da terra. Mas não é só o pó da terra, é o pó da terra que recebe o sopro ou fôlego de vida do próprio Deus. Então em outras palavras, o que é o ser humano? O ser humano é o barro que tem o Espírito Divino. O ser humano é um barro que tem o sopro do próprio Deus, que lhe dá esse ânimo. Diferente dos animais, os animais recebem o ânimo de vida do próprio Deus, mas não dessa maneira. E é isso que vai distinguir o ser humano das demais criaturas, que vai nos levar ao conceito de imagodei, de imagem divina, que vou trabalhar na próxima aula. Mas enquanto isso, fique atento que o próprio texto já nos dá condições de entender o que isso significa. É uma capacitação especial que vem do próprio Deus ao ser humano que o torna especial em diversas esferas e departamentos da vida. Então aqui você tem um jogo de palavras desse fôlego que Deus dá para os animais e dá para os seres humanos de forma diferente. Você tem um jogo de palavras entre o Adão e o Adamá, que é a terra e o ser humano. E nós temos também o conceito de alma, que sendo bem traçado, porque é assim que a gente traduz o termo nefesh, que é alma. O conceito de alma que é bem diferente do conceito grego. O conceito alma dos gregos é a ideia de que a alma é uma substância divina e imortal, que sempre existiu. E é daí que vem a ideia de reencarnação, de você reapropriar-se de uma alma que já estava vagando e passou por vários corpos. Então o conceito bíblico de alma é estranho a esse tipo de conceituação imortal. Por uma razão muito simples. Nós cremos na imortalidade da alma, mas nós não cremos porque a alma tem a poder em si mesma para ser imortal. É uma imortalidade da alma concedida pelo próprio Deus. E é isso que nós lemos lá em Gênesis 2, 7. que a alma não existia antes de Deus ou antes da criação. Ela foi uma criatura, a própria alma é uma criatura que tem CPF, tem data de nascimento. E obviamente, por causa dessa própria condição da alma como uma coisa imortal, é o próprio Deus que valida a sua imortalidade. Ela não é imortal porque o homem tem essa condição de imortalidade por si só. Mas é uma imortalidade concedida. Então é assim que a gente entende alma. É uma substância que forma o ser humano, corpo e alma, que é recebida. Então não se trata de um atributo próprio dos seres humanos. Do contrário, e aqui que o conceito grego e o conceito hebraico se chocam mais uma vez, se você afirma que a alma do ser humano é imortal e ela é eterna, você está conflitando, por exemplo, com 1 Timóteo 6, 16, que diz que o único que possui imortalidade em si mesmo é o próprio Deus. Porque só ele tem uma coisa que os clássicos chamavam de aceidade, que é uma completa independência do resto. Deus é suficiente e necessário por si mesmo. E nada que não seja Deus tem essa necessidade, essa superioridade em termos de essência. Todo o mais é contingente. Nós somos todos contingentes. Nós podemos existir ou não podemos existir. Deus só pode existir porque ele é um ser necessário. Ele é um ser independente. Ele só precisa de si mesmo para existir. Nós, por outro lado, somos seres que temos a nossa essência na participação. Nós precisamos participar de Deus, precisamos pegar emprestado um pouquinho da vida dele para ter a nossa própria vida, por assim dizer. E nesse sentido que a nossa alma é imortal. Ela não é imortal porque ela vem de nós mesmos. Ela é imortal porque ela foi concedida. Ela é imortal porque ela é uma dádiva. E se não fosse dádiva, não teria imortalidade nenhuma em nós mesmos. Ficou claro aí o conceito, a diferença entre a imortalidade da alma vista sobre o prisma hebraico e bíblico, tradição judaico-cristã, e a visão grega. A visão grega é que a alma imortal sempre foi. É uma coisa que é inata da própria alma. Ela não é concedida pelos deuses. E, obviamente, a visão do corpo dos gregos vai ser muito diferente da concepção cristã. A visão dos gregos é de que a alma é uma dimensão inferior do corpo humano e como se fosse uma coisa que tinha dado errado. A gente precisa do corpo porque é um mal necessário. Na visão cristã, o corpo não é um mal necessário, ou um parasita, uma prisão que a gente está habitando. O corpo é bom. O corpo foi criado por Deus. É uma parte integrante do que significa ser ser humano. Eu não consigo ser ser humano completo sem meu corpo. Quando a gente vai para o céu, por exemplo, se a gente morre aqui na Terra, de acordo com a Escritura, a gente vai com a nossa alma. Se a gente recebe um corpo provisório lá no céu ou não, eu não sei. Mas eu sei que alguma forma de manifestar a nossa aparência a gente tem que ter. Então, por isso que eu sou favorável da ideia de um corpinho provisório. Mas, enquanto eu estiver lá no céu, eu não serei ser humano de forma completa. Eu vou estar esperando o dia da ressurreição dos mortos para aí sim vivermos com o Senhor Jesus Cristo. Em eternidade, para eternidade, por todos os séculos, com o corpo e com a alma. Incorruptíveis. Enquanto o corpo não estiver alinhado com a alma, o ser humano está morto. E é isso que acontece com aqueles que vão para o céu agora. Eles estão mortos, ou seja, separados de si mesmos. O corpo dormindo aqui no pó da terra. E a alma vive acordada, desfrutando da presença de Cristo. Bom, isso é um pouquinho do conceito de unidade psicossomática. Então, o ser humano é composto de sopro divino e o barro. Então, junto a essas duas coisas, você tem o conceito de corpo e alma, que é defendido por todas as tradições cristãs. E, recentemente, vem sido questionada por aqueles que defendem o conceito de tricotomia. Não vou entrar nessa arena de defender qual está certo e qual está errado. Eu acho que tem pouquíssima base bíblica a tricotomia. Você pode achar um texto ou outro ali que parece indicar isso, mas, de forma mais essencial, você tem o ser humano como sendo uma unidade com dois aspectos diferentes, com duas partes. Ele é um ser humano diferente de Deus, que é um ser simples. O ser humano é um ser que tem compartimentos. Ele consegue permanecer vivo se um desses compartimentos estiver desalinhado. permanecer vivo no sentido de permanecer existindo, não no sentido de permanecer existindo da forma ideal, que é com corpo e alma. Então, é alma e corpo. É a união psicossomática. Outra coisa que, de fato, marca a diferenciação da antropologia bíblica das demais é porque ela foi sistematizada durante os debates cristológicos dos seis primeiros séculos da igreja. Então, os pais da igreja estavam tentando entender como é que esse negócio de Cristo, nosso Senhor e Salvador, ter duas naturezas. Ele tem uma natureza divina, que é uma substância só com o Pai e com o Espírito, mas ele também assumiu para si, na encarnação, uma natureza humana que ele pegou da sua mãe, chamada Maria. Como é que é esse negócio? Jesus, então, ele é ser humano completo? Ele é ser humano em todos os sentidos? Bom, é isso que o credo afirma. Ele é vero homem. Ele é verdadeiramente homem em todos os aspectos. O que isso significa? Então, os pais da igreja foram tentar descobrir o que isso significa. Bom, chegaram à conclusão que o ser humano completo tem alma e tem um corpo. Tem uma mente. Então, Cristo não apenas tinha um ser ou a substância imaterial divina, que é o seu Espírito divino, que é o fato da sua natureza divina. Ele também tem um corpo humano e uma alma humana. Do contrário, tudo aquilo que Cristo não se tornou, ele não pode salvar. Para salvar corpo e alma dos seres humanos, Cristo tinha que ter um corpo e uma alma humana. Nesse sentido, ele era um ser humano pleno, verdadeiro. Ele tinha corpo e alma. Então, ele tinha uma alma humana, um corpo humano e ele é um Espírito divino. Sempre foi a segunda pessoa da trindade. Mergulhando nesses mistérios, foi aí que a igreja cristã começou a desenvolver a sua teologia sistemática, por assim dizer, da antropologia humana. O que é o ser humano? O ser humano é o barro que foi soprado lá no jardim. Ele tem a sua dimensão material, tem a sua dimensão espiritual. Quando essas duas dimensões se separam, significa que o ser humano está morto, embora a alma continue viva. Quando o ser humano está junto com o seu corpo, alma e barro, ou alma e corpo, significa que ele está em pleno funcionamento ideal, como deveria ser desde o princípio. E é por isso que na ressurreição do corpo, nós receberemos nosso corpinho de volta para vivermos com o Senhor eternamente. Então, essa é a primeira parte. O que é o ser humano à luz da criação? Bom, o segundo criador é uma criatura contingente, finita, que é formado de barro para sempre lembrar da sua finitude, para lembrar de onde ele veio, para lembrar que ele não é Deus, ele é diferente de Deus, ele é criatura. Mas ele é soprado, esse barro é soprado pelo próprio Deus, dando a ele uma dignidade superior a qualquer outra coisa, superior aos animais e parecido em termos de dignidade com os próprios anjos. Não vou debater aqui aquela relação entre seres humanos e anjos, porque é um debate muito longo. Eu quero pular aqui para o próximo elemento. Então, primeiro, o ser humano é uma união psicossomática, é o barro que foi soprado pelo próprio Espírito de Deus. A segunda coisa é que, em toda narrativa de Gênesis, o ser humano é apresentado como um ser religioso, é um ser que tem aspirações que vão além da sua própria materialidade, que tem aspirações que vão além do seu próprio corpo. Então, ele é transcendente, ele vai além daquilo que ele parece ser em si mesmo, ele é um ser religioso. Calvino vai dizer isso lá nas institutas também, quando ele se refere à semente religiosa que foi plantada pelo próprio Deus no ser humano. O livro de Eclesiastes vai dizer alguma coisa parecida com isso, quando enfatiza que o ser humano recebeu do próprio Deus um anseio pela eternidade. Vários filósofos cristãos desenvolveram bem essa ideia, o Chesterton, o Blaise Pascal e próprios filósofos reformados também, contemporâneos, desenvolveram muito bem C.S. Lewis, como o ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus, o ser humano tem um espaço ausente na sua alma que não pode ser preenchido por nada. É aquele texto da mulher samaritana de João IV, ela tinha um anseio por água, por água viva, e ela ia beber água de poço para saciar a sua sede. E ela ficou bebendo água de poço por vários anos, tanto que ela teve cinco casamentos. Cada um desses cinco casamentos representa, na narrativa de João, uma água que ela tentou beber para matar a sua sede espiritual. No momento que ela encontrou Jesus Cristo, e ele se revelou como Messias na frente dela, uma coisa bem inédita ali nos Evangelhos, se revelando claramente para aquela samaritana, ela faz uma coisa que é revolucionária. Ela deixa o balde dela de lado, o cântaro dela de lado, cheio de água de poço. Porque quem encontra água viva não consegue mais beber água de torneira. Quem encontra água viva não bebe mais água de poço. Isso é uma verdade muito profunda a respeito da nossa natureza. Nós somos seres que fomos soprados, nós temos um sopro divino dentro de nós. E enquanto a gente não reconhece isso, enquanto a gente não tenta nos reconectar com esse Deus que nos formou, a gente não vai conseguir viver a vida com gratidão, com felicidade. A gente não vai conseguir dar conta da complexidade que é a vida. Por isso que o ser humano não se satisfaz sem a presença do Criador, sem a salvação em Cristo Jesus. Ele vai ser um eterno peregrinador. Ele vai para lá e para cá, ele não encontra saída. Ele vai tentar nas coisas criadas, como diz lá Romanos 1, ele vai tentar suprimir essa imagodeia que está dentro dele e tentar se esbanjar nas coisas que são dadas na criação. Mas, obviamente, quem bebe água suja só fica com mais sede. E essa é a lição da antropologia bíblica. O ser humano só se satisfaz quando ele retorna a Deus. Porque ser criado a imagem de Deus, ser criado com esse desejo religioso, é uma coisa que está no cerne da sua essência, que ele não consegue perder. Ele não consegue fugir. Não tem para onde correr. E tanto que quando o ser humano cai em pecado, a primeira coisa que ele faz, ele olha para si mesmo e tem vergonha de si. A segunda é ele se esconde, porque ele ouviu a voz no jardim do Deus procurando por ele. Onde está você? E ele correu, porque ele sentiu culpa. Ele sabe que tem alguma coisa errada. Ele sabe que não era para ser assim. Ele sabe que tem alguma coisa errada. Ele sabe que ele precisa se reconectar com Deus, mas ele está com vergonha. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo tem um papel fundamental como nosso Redentor, porque ele tem que passar vergonha no nosso lugar. Ele tem que cobrir a nossa nudez. E ele fez isso na cruz do Calvário. Por isso que toda a glória, toda a honra ao nosso Senhor Jesus. A gente tenta colher as nossas folhas de figueira para dar conta da nossa nudez, mas isso é salvação pelas obras. A gente precisa de alguém que de fato tem algo para cobrir a nossa nudez. E a gente crê que é a justiça de Cristo. São as roupas do Cordeiro. Bom, nós somos seres religiosos. Então nós estamos em busca de um Criador. Nós estamos em busca de alguém para cuidar de nós. Nós estamos em busca de alguém para pedir por socorro. Nós estamos em busca de alguém que seja água-viva para saciar a nossa alma. Nós estamos em busca de um Salvador. Se o ser humano não admite isso, não significa que ele não sente isso. Ele não conseguiu achar palavras para articular essa sede que ele tem no fundo da sua alma. Então a primeira coisa é que nós somos uma união psicossomática. A segunda é que nós somos seres humanos religiosos. Homo religiones, em latim. Nós temos essa semente dentro de nós. E a menos que a gente busque a Deus e sacie a nossa sede nele, a gente vai continuar bebendo água suja e ficando com mais sede ainda. A segunda coisa que o texto de Gênesis nos ensina é que além de termos esse sopro em nós, que não tem para onde fugir, nós também somos seres morais. O que significa ser um ser moral? Significa que eu tenho responsabilidade moral. Eu tenho padrões morais a ser seguidos. E isso é uma coisa que foi dada por mim e pelo próprio Deus. A aptidão moral é uma coisa que não cabe ao resto da criação. Os animais, por exemplo, eles não têm a responsabilidade moral. Por isso que a gente não pode traçar qual cachorro vai para o céu ou o pitbull vai para o inferno. Eles não têm responsabilidade moral. Eles não têm essa agência. Os anjos têm. Os seres humanos também. E, obviamente, a Bíblia coloca uma ênfase muito grande sobre a agência moral dos seres humanos, sem ignorar os dos anjos. Mas o foco aqui é o ser humano. O que significa ser um ser moral? Significa que eu fui criado para operar com uma noção do que é certo e do que é errado. Eu fui operado, fui criado para operar numa condição de responsabilidade que eu tenho deveres a fazer. E eu tenho que ter uma busca teimosa pelo bem. Porque o mal está à espreita. Obviamente, aqui já está avançando um pouco o sinal, falando um pouco da queda. Mas o ser humano foi criado, a primeira coisa que Deus fala para ele é o seguinte, olha, tem um monte de árvore ao seu redor. Você não pode comer daquela ali que está no centro do jardim. O dia que você comer dela, você vai morrer. Isso ali é a instituição da moralidade. Até então, não havia nenhuma ventilação de moralidade. O ser humano foi criado. Ele foi dado tarefas para cultivar o jardim. Obviamente, já tem uma agência ali. Mas a primeira lei foi promulgada junto com um pacto. Um pacto de vida e de morte. Se comer, vai morrer. Se não comer, vai viver. E ali você tem, então, a definição básica do que é a moralidade. É uma agência responsável para buscar o bem. A luz daquilo que foi revelado pela palavra de Deus. Tudo aquilo que foi revelado pela palavra de Deus e que o ser humano tem condição e responsabilidade de procurar, ali a moralidade está institucionalizada. Então, nós somos seres morais. Somos seres religiosos. Temos anseios por Deus. Temos anseios por fazer o certo, por buscar a justiça. O bem foi tatuado na nossa alma. A gente está em uma busca lascada pelo bem. Só que o problema é, devido à queda, a gente vai falar isso na aula número 4, nossa inclinação para o mal, ela já foi herdada do nosso irmão Adão, do nosso pai Adão. Então, a gente já começa em desvantagem. Nós herdamos a dívida dele, agora a gente tem que sofrer as consequências. Mas na criação, antes da queda, o ser humano foi criado com uma vontade reta, santa, pronta para obedecer a vontade de Deus. Essa vontade, então, foi contaminada depois da queda, agora a gente já nasce herdando esse presente do nosso primeiro pai e já nasce tentando fazer o bem, mas usando o mal como embrulho. Deixa eu dar um exemplo. Quando uma pessoa comete adultério, se tem alguém que cometeu adultério na sua família, eu acho que ninguém comete adultério porque quer. Ninguém comete adultério porque acha que... Óbvio que quer, óbvio que quer. Deixa eu me corrigir aqui. Óbvio que a pessoa quer, mas ela não faz aquilo desejando o mal da sua esposa ou porque é destruir a família. Olha, hoje eu vou destruir minha família, vou destruir minha casa. Pensa num pastor aí que está com tentações sexuais. Hoje eu vou destruir meu ministério. Ninguém pensa assim. A gente sempre olha o bem, aquilo que é bom aos olhos, que está dentro do pecado, que é aquela sexualidade transgressora, que você vai ter que quebrar a aliança que você fez com a sua esposa e a aliança que você fez com Deus de ser fiel a ela. Você não olha isso. Você olha o bem. Qual que é o bem ali da traição? É o quanto você se sente amado por aquela amante, é o quanto você se sente feliz quando você está com ela, é o quanto você se satisfaz fisicamente quando você está com ela. E aquele sentimento de proibido que é gostoso, né? O ser humano gosta disso. Então, quando a gente vai pecar, a gente geralmente não olha as consequências ruins. A gente olha o que há de bom no pecado. Por isso que a gente peca. Senão a gente seria muito estúpido, né? Se a gente pecasse sabendo que uma coisa é ruim, vai nos machucar. A gente geralmente tenta cauterizar a nossa consciência, fechar os olhos para as consequências ruins e focar só naquilo que é bom no pecado. Entendeu? É assim com o adultério, é assim com o furto. Você olha, poxa, mas se eu roubar aquele livro daquela biblioteca, nossa, mas eu vou ler tão, vou crescer tanto na minha fé. O livro de C.S. Lewis lá está dando sopa. Olha, eu vou aprender um pouco mais sobre a vida dos livros. Você não pensa nas consequências ruins que você pode ter que pagar uma multa, que você vai passar vergonha e tudo mais. A gente olha para o bem das coisas, porque nós somos seres morais. Nós somos criados por Deus para viver o bem. Nós somos criados para viver em retidão. Nós somos criados para amar o que é certo. Nós somos criados para amar a vontade de Deus. Essa era a inclinação original de Adão. E por termos essa imago dei dentro de nós, ela permanece em nós. O desejo de fazer justiça permanece em nós. É por isso que não interessa quão ruim uma pessoa é. Quando a gente vê um carro passando e vai atropelar alguém, a gente tenta fazer alguma coisa para salvar a pessoa. Eu já vi vários relatos aí de gente que estava se afogando na praia, o cara começou a gritar, e aí o cara nem pensa duas vezes. Ele vai e tenta salvar a pessoa. Você nem pensa se você vai morrer junto, se você dá a sua vida, porque está no DNA do ser humano. Essa busca pelo bem. E até por causa do pecado, a gente continua buscando o bem. Até para pecar, a gente busca o bem. Esse é o ponto que estou tentando desenvolver aqui. Então, nós somos seres religiosos, somos seres morais. Estamos sempre na busca do bem. Até para fazer o mal, a gente faz pensando no bem que há naquele mal. Somos seres sociais. O que significa isso? Bom, o que tinha no jardim lá? Você tinha a relação do ser humano com Deus, que é o seu Criador. Você tem a relação do ser humano com os demais animais. Ele era ali o protetor, o cuidador dos animais, o guardião do jardim. Deus também deu trabalho para o homem. Enquanto ele trabalhava, percebeu que, olha, eu gostei de trabalhar na criação, eu gosto de ter minha relação com o Senhor, mas eu sinto que falta alguma coisa. Então, Deus cria a mulher para ser a companheira que vai completar esse vazio que o ser humano sente. É um vazio social. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas para sobreviver. O ser humano não é uma ilha. E até o próprio Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é solitário. Deus não sente solidão, porque ele está em comunidade, ele está em boa companhia. O ser humano, se Deus é uma comunidade, imagina o ser humano tentando se isolar do mundo. Não vai conseguir. Tem até um filme legal, né? Aquele do náufrago, acho que é do Tom Hanks, que ele se isola lá numa ilha deserta por causa de um acidente, um naufrágio, e ele faz amizade com a bola, faz um rosto na bola lá, e ele tenta se completar naquela bola. Wilson. Isso é o ser humano. A gente precisa de laços, a gente precisa de afeto, a gente precisa ser aceito, a gente precisa ser amado. Quando a gente não é amado, a gente entra em choque, a gente entra em curto-circuito, porque a gente não foi feito para viver sozinho. É por isso que a igreja de Cristo é a comunhão dos santos. Por isso que você foi feito homem e mulher. Porque a gente existe para se completar um no outro. Foi Deus que criou assim. Não tem como fugir disso. Deus não... Ele não é... Não existe salvação individual. Não gosto desse termo. Deus salva o seu povo. Não tem eleito individual. Deus salva o povo. Eu sou eleito para compartilhar com meus irmãos a eternidade. Esse negócio de relacionamento íntimo com Deus, que descarta a comunidade, é uma... É uma contradição. Não tem como você ser cristão dentro da sua casa sem uma comunidade, por exemplo. Do contrário, você não apenas está negando o credo, que diz que nós somos uma comunhão dos santos, você está negando a sua própria identidade como filho de Deus. Se você chama o mesmo Deus de pai, que eu chamo, então nós somos irmãos por implicação. Se a gente chama o mesmo Deus de pai, então a gente é irmão por implicação. Você quer ser um irmão sem ser irmão? Como é que pode esse negócio? É um oxímono, é uma contradição. Nós somos seres sociais. Somos seres religiosos. Somos seres morais. E somos uma união psicossomática. Está vendo? Eu estou colocando um tijolinho sobre o outro. E nessa aula a gente vai construindo o que é o ser humano à luz da Bíblia. Bom, próximo. O ser humano não é apenas um ser psicossomático, uma união psicossomática, ser religioso, moral. O ser humano social. O ser humano também é um ser funcional. Ou um ser artesanal. Ele foi criado para executar funções. Ele foi criado para trabalhar. Ele foi criado com um poder, uma capacidade de fazer coisas que o próprio Deus faz. O próprio Deus pega aquilo que está desorganizado e ele organiza e dá propósito. O ser humano foi criado com o mesmo condicionamento. Uma das coisas que é muito marcante lá no capítulo 2 de Gênesis, Deus cria o homem e ele dá a tarefa de cultivar a terra, de dar nome aos animais, de organizar aquilo que foi criado e fazer aquele negócio prosperar, se desenvolver e fecundar, popular a terra. Pensa isso. Isso é uma capacidade criativa. A capacidade de desenvolver aquilo que foi criado. A capacidade de desenvolver aquilo que foi dado por Deus. É nessa arena de coisas que a gente fala sobre a mordomia cristã. A capacidade de preservar aquilo que Deus nos deu e desenvolver isso para que possa ser potencializado para o bem de mais e mais pessoas. Pensa aí no trigo. O trigo é uma coisa que foi dada. Deus deu para o ser humano. Do trigo você faz pão. Do trigo você faz biscoito. Do trigo você faz um monte de coisas. Você potencializou aquela matéria-prima e você desenvolveu para uma série de coisas. Pensa no petróleo. Do petróleo você faz um carro se mexer. Do petróleo você alimenta máquinas, alimenta cortador de grama, alimenta avião. Do petróleo você faz plástico, faz copo. A potencialidade que você tem num elemento criado. Pensa em outros. Árvore. Da árvore você faz outras árvores. Da árvore você faz móveis. Da árvore você faz papel. Da árvore você faz caderno. Da árvore você imprime livro. Enfim, Deus criou o ser humano com esse potencial empreendedor, funcional, artesanal de produzir com criatividade e expandir os potenciais que estão inerentes à criação. Isso é uma coisa própria do ser humano. De tal modo que se o ser humano não se engaja em criação, em produtividade, em espelhar a obra do Criador para a glória do Criador, ele não se sente satisfeito. E aqui a gente pode voltar para todos os itens. Enquanto o ser humano não encontra Deus, ele não fica satisfeito. Enquanto o ser humano não encontra o que é bom, o que é justo, o que é belo, ele não se sente satisfeito. Enquanto o ser humano não encontra um outro ser humano, ele também não é satisfeito. Enquanto o ser humano não encontra algo para fazer, ele também não vai ser satisfeito. O vagabundo, o cara mais triste que tem. O cara trabalha o ano todo, aí ele chega às férias, ele desfruta as férias, passa duas semanas e ele quer voltar a trabalhar, porque ele sente a necessidade de ser útil, produtivo. E até o vagabundo, ele sente a necessidade de ser produtivo no seu entretenimento e outras coisas. Você tem que estar fazendo alguma coisa. E isso é uma coisa dada. E é por isso que o ser humano, logo no início, ele começou a desenvolver armas, ele começou a desenvolver os metais, começou a desenvolver música, ele começou a produzir poesia e assim por diante. Nós somos seres artesanais, seres produtivos, seres funcionais. Eu tenho uma ilustração, um rapaz que foi se aconselhar comigo, ele tinha seus 40 anos, ele nunca tinha tido uma profissão, nunca tinha feito uma faculdade, e ele vivia uma angústia tremenda, porque ele era cristão, ele tinha bons amigos, era casado, tinha filhos, mas o fato dele não ter uma profissão, o fato dele não se encontrar em lugar nenhum, fazer ele ter uma angústia tão grande que ele não via o propósito de existir. E é isso que é o ponto. Enquanto a gente não se enxerga como seres frutíferos, produtivos, artesanais, a vida parece não ter sentido. Por quê? Porque nós somos criados assim, para sermos artesanais e produtivos. E por último, eu queria destacar outra condição do ser humano, como um ser criacional, é a ideia de que nós somos seres sexuais. E está muito claro isso na escritura, lá no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, nós somos criados macho e fêmea, é o original, masculinos e femininos. Nós somos criados com dois sexos diferentes, que não foram feitos para serem excluídos ou separados, mas viverem em harmonia. Deus criou o Ish, que significa homem, e criou Isha, que é a mulher. E como você pode perceber, em hebraico, existe esse jogo de palavras entre o Ish e o Isha. O Ish é o ser humano da onde a Isha foi tirada. lembra toda a metáfora, a linguagem ali, de que foi tirada das costelas de Adão? Colocou ele lá numa anestesia geral, tirou a mulher dentro dele e colocou carne. Tudo ali é uma ideia de que a mulher não foi tirada de trás do homem, ela foi tirada do lado do homem. Ela tem igualdade com o homem, são seres sexuais. Eles são criados para viver em harmonia um com o outro. É por isso que Adão escreve a primeira poesia. Essa é, afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada Isha, porque do Ish foi tirada. Então, essa plena comunhão entre homem e mulher, esse complementarismo bíblico, é fundamental para a gente entender o que é o ser humano. Somos seres sexuados. O que isso quer dizer? Que a nossa sexualidade, ela também é uma dimensão profunda para a gente encontrar a nossa identidade. Se a gente não se resolve sexualmente, a gente não vê o propósito de existir. Por isso que muito adolescente tem esse problema, né? Eu vou ser feliz quando eu for casado, ou pelo menos os crentes que estão na igreja, o cara do mundo não vai falar uma coisa dessa. Ou, eu vou ser feliz quando de fato tiver uma namorada, ou vou ser feliz quando eu estiver fazendo sexo. Aí você vai e faz tudo. Percebe que a felicidade não estava lá, né? Foi uma... Treze pessoas enganadas. Foi enganado pela propaganda. A felicidade não está lá, mas você se sente de fato realizado num relacionamento, pelo menos na sua dimensão mais superficial, né? A gente precisa entender o propósito da nossa sexualidade. E a gente encontra isso no sexo oposto, nessa união. E aí, Gênesis 2, 24, é o texto que, de fato, Deus sela e articula como que deve acontecer essa reunião entre homem e mulher. Deixará, pois, o pai e mãe... Deixará, pois, o homem e a sua mulher. Pai e mãe se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, ali está o propósito da sexualidade. É união entre uma só carne. União de corpo e alma. Ser um só. que nada mais é como uma metáfora da nossa união com Cristo, de Cristo como nosso marido e a igreja como a sua esposa. Toda a união conjugal é uma imagem sacramental da nossa intimidade profunda, que só pode ser saciada pelo próprio Cristo. Mas, enquanto isso não se torna pleno, a gente tem prazer um no outro, no casamento, na comunhão sexual. E isso é aspecto da nossa criacionalidade, aspecto de quem nós somos. Enquanto a gente não se resolve nisso, a gente vai estar num barulho, numa câmara de eco, vai dando murro em ponta de faca, não se encontra. É por isso que o pessoal que está lidando com questão de gênero, eles nunca vão se encontrar, porque eles estão tentando criar uma coisa que não está dada na criação. Então, o nosso sexo existe para ser celebrado. Você olha no espelho e fala, eu sou um homem. Você olha no espelho, eu sou uma mulher. Eu existo para me celebrar no sexo oposto de acordo com a vontade de Deus. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou me saciar. Aí, obviamente, tem pessoas que nasceram diferente, com diferentes tentações e tudo mais, e não vão se encaixar nisso. A gente só pode orar e pedir a misericórdia de Deus, né? A gente tem que ter misericórdia mesmo. Depois do pecado, nem todo mundo tem os mesmos desejos, todo mundo tem umas tentações diferentes. assim como eu sou tentado a procurar outras mulheres e olhar outras mulheres com concupiscência no meu coração, com desejo desordenado. Um homem pode ter um desejo desordenado por um outro homem. E tudo isso é pecado, viu? O meu desejo e o desejo do próximo, que tem essa atração pelo mesmo sexo. Mas, diante do cordeiro, a gente tem que se resolver sexualmente, pedindo para ele misericórdia e graça e nos ajudar em momentos de dificuldade. Mas a sexualidade é uma coisa que a gente precisa lidar, porque é uma condição para a gente existir. Se a gente não lida com isso, a gente não consegue manter a paz. Porque está dado. Eu sou um ser sexuado, eu sou homem. E quando eu chegar no novo céu, nova terra, com um cordeiro, eu vou continuar sendo homem. Eu vou continuar tendo os traços de homem. As mulheres vão continuar tendo traços de mulheres. Isso não vai acabar, porque faz parte da criação sermos unos e ao mesmo tempo diversos. Temos união e temos diversidade. Bom, isso é um pouquinho do significado de ser um ser sexuado. E eu acho que é por aí. Então, falamos um pouco das qualidades ou das características criacionais do ser humano. Só recapitulando. Quer conhecer mais o ser humano? Você precisa entender Deus. entendemos Deus como Criador, o Deus triuno. Agora, nosso conhecimento de Deus nos leva a olhar para nós mesmos e enxergar nossa miséria, enxergar nossas necessidades, nossas lacunas, nossas contingências. Enxergamos que eu tenho um monte de necessidade. Diferente de Deus, que não tem necessidade nenhuma, eu olho para mim e eu tenho um monte de necessidade. Eu tenho necessidade de Deus, em primeiro lugar. Eu sou um ser psicosomático. Eu tenho corpo e alma. O corpo, quem me deu foi Deus. A alma, quem me deu foi Deus também. Então, se eu não tiver Deus, eu não tenho nenhum dos dois. Ele é meu criador, meu designer. Segundo lugar, eu sou um ser religioso. No fundo da minha alma, se eu não me conectar com ele, eu nunca consigo existir da forma como ele queria, da forma como eu desejaria existir. É uma vida miserável. Eu também sou um ser, não apenas religioso, eu sou um ser moral, social, funcional e sexual. São necessidades. E a menos que eu me encontre como ser humano com essas necessidades e consiga, na palavra de Deus, sabedoria para lidar com cada uma dessas áreas, uma teologia dessa sede que eu tenho, uma teologia da minha moralidade, uma teologia da minha socialidade, uma teologia da minha funcionalidade, uma teologia do sexo, eu vou ter uma visão muito superficial de quem eu sou. E eu acho que a escritura, ela endereça cada uma dessas nossas necessidades. Eu citei aí João 4, que aborda essa dimensão profunda da nossa religiosidade. Eu citei o próprio Gênesis 2 e 3, que fala como nós somos seres morais. Tem os 10 mandamentos também, as epístolas, paulinas e apostólicas. Como seres sociais, está muito claro em Gênesis capítulo 2. Você continua fazendo a sua jornada pela escritura, você percebe que tem um cara com Jacó, que ficou sete anos lutando por uma esposa, pegou a esposa errada, mas sete anos por outra esposa. É um sinal claro de que a gente não vive um sem o outro. Seres funcionais, ali o mandato cultural, muito claro, multiplicar, encher a terra, desenvolver o potencial original da criação. E seres sexuais, está ali desde o início, nós somos macho e fêmea, e o único jeito de sermos abençoados com o nosso sexo é sendo uma só carne. O que Deus abençoou foi a capacidade do ser humano ser fecundo. e Deus o abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-os, encher a terra. Ou seja, o único jeito de você receber a bênção de Deus é fazendo o sexo. Tem uma dimensão da bênção de Deus que você só pode receber quando você tem a sua relação sexual dentro de um pacto de compromisso profundo que é o casamento. E quando você tem isso, você percebe a mão de Deus sobre você. E aí ter filhos é uma bênção, popular terra é uma bênção, criar filhos para Deus é uma bênção. Mas, novamente, tudo isso não é propriedade privada, é tudo dádiva. E tudo isso, para nós, é necessidade. Para Deus, não tem nada de necessidade. É tudo transbordo do amor dEle. E quanto mais eu tenho essa intimidade com a minha esposa, esposa comigo, eu tenho com os meus irmãos em Cristo, mais eu consigo entender um pouco melhor a dimensão, a profundidade, a largura, o cumprimento do amor que Deus tem por nós. Então, quanto mais conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais nos aproximaremos de quem Deus é. a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Obrigado.